Quanto vale 12 dividido por 7? Vamos jogar aqui na divisão, ó, 12 dividido por 7. Vamos começar aqui na tabuada do 7. Tem algum que dá 1, né? Tem que passar para o 12. Então, aqui vai dar 1, né? 1 vezes 7, 7. 12 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 5. Aí, eu vou descer o 0 e vou colocar uma vírgula aqui. Aqui na tabuada do 7, para chegar em 50, né? Vai ser 7 vezes 7, que vai dar 49. Então, menos 49. Aqui vai dar resto 1. Vou descer o 0 aqui de novo, beleza? E agora vai dar quanto? Vai dar 1 vezes 7, né? 1 vezes 7, 7, né? Vou fazer direto. Vai dar resto 3. Vou descer o 0 aqui. Agora vai dar 4. 4 vezes 7 dá 28. Então, vai dar resto 2. Vou descer o 0. Agora vai dar 2 vezes 7, que vai dar 14. Vai dar resto 6. Vou descer o 0. Agora vai dar 7 vezes quanto? 7 vezes 8, né? 7 vezes 8. Porque 7 vezes 8 vai dar quanto? 7 vezes 7 dá 49, mais 7 vai dar 56. Aí vai dar resto 4. Vou descer o 0. Agora vai dar 5. 5 vezes 7 dá 35. Aí vai dar 5. Eu vou descer o 0. E agora vai voltar a se repetir o período aqui, né? Porque vai ser 7 vezes 7, beleza? E aí vai dar resto 1. Então, eu sei que ele para aqui, ó. O período dessa conta, ó. 7, 1, né? 4, 2, 8, 5. Aí depois vai ser sempre a mesma coisa. 7, 1, 4, 2, 8, 5 e assim por diante. Bacana, né? 4, 4, 5, 6, 6, 7円. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9.